Quem passa pelo Anel Viário Sul de Ribeirão Preto sabe que essa rodovia está cada vez mais movimentada e mais perigosa por causa do crescimento da cidade que já ocupa o outro lado da rodovia. O Cidade Alerta acabou de mostrar um acidente que trouxe muito congestionamento para o local. E para tentar desafogar esse trânsito, o prefeito Duarte Nogueira disse que já encaminhou um pedido ao governo do estado para construir um macro-anel nessa região. É mais uma forma de ligar várias rodovias. Pelo menos 34 mil veículos passam pelo atual Anel Viário Sul de Ribeirão Preto todos os dias. E todo motorista sabe que é preciso ter muita atenção nessa pista. O trânsito lento na rodovia Mário Donegá é reflexo das obras de implantação da terceira faixa, que deve ficar pronta em outubro do ano que vem. Mesmo sem as obras, o tráfego de veículos por aqui é intenso. O crescimento urbano na Zona Sul fez nos últimos anos multiplicar o número de prédios e condomínios. Rodovias antes distantes, como Antônio Machado Santana e a José Fregonesi, passaram a ser caminho diário para moradores da região. Essa especialista em trânsito explica que esses trechos viraram avenidas, com os perigos das estradas. Com a expansão de novos condomínios, de comércio, então nós temos escolas. São muitos moradores que fazem uso, que utilizam trechos rodoviários para um deslocamento local, para trabalho ou para escola. E são movimentos diários e que acabam compartilhando e convivendo com veículos que estão saindo de uma rodovia, vindo de uma velocidade muito mais elevada. E isso acaba gerando uma insegurança e tantos acidentes como nós sempre estamos vendo. Para evitar que motoristas que não precisam entrem na cidade, a Prefeitura de Ribeirão Preto pediu ao governo do estado a implantação de um novo anel viário, o que pode ajudar a reduzir o trânsito e os acidentes na cidade. O novo anel viário deve ligar três rodovias. A Antônio Machado Santana, principal ligação entre Ribeirão Preto e Araraquara. A rodovia José Fregonesi, destino dos motoristas que trafegam entre a cidade e o distrito de Bonfim Paulista. E a Mário Donegá, estrada de quem faz o caminho entre Dumont e Ribeirão. Esse anel viário externo, ao que já existe, faria essa união. Esse engenheiro civil disse que o projeto pode ser uma boa alternativa. Segundo ele, o crescimento da cidade na região sul ultrapassou os limites do atual anel viário, o que fez ele perder a função. A função de um anel viário é permitir que os veículos consigam praticamente atravessar a cidade, circular a cidade com uma velocidade razoável e com um bom volume de veículos, de forma segura, mantendo uma velocidade um pouco mais alta do que manteria, por exemplo, numa avenida. E um pouco mais baixo do que se manteria, por exemplo, numa rodovia de trânsito rápido. Antônio é morador da zona sul. Acompanhou o aumento no fluxo de veículos nas estradas da região. Há três anos, liderou um grupo que conseguiu que a concessionária de rodovias reduzisse de 110 para 90 o limite de velocidade num dos trechos urbanos. O reflexo disso? Menos acidentes. Às vezes as condições de segurança da pista são melhoradas e aí nós, motoristas, exageramos na velocidade. Então, foi naquele momento que nós pleiteamos que, nesse trecho da rodovia fossem implantados mais radares, justamente para fiscalizar o excesso de velocidade, o que resultou em melhoria considerável na diminuição de acidentes. Acompanhou o aumento no fluxo de veículos nas estradas da região.